Então, primeiro, é importante deixar claro essa reflexão aqui. Será que estávamos em ordem? Não acredito. Então, vamos lá. E aí a matéria traz o seguinte. Primeiro ponto que vai gerar um impacto na humanidade é o seguinte. Naturalmente, essa pandemia traz uma revisão de crenças e valores. Vamos pensar o seguinte. Nem tudo o que eu acreditava, eu posso ainda acreditar. E certamente não serão válidos daqui a um curtíssimo espaço de tempo. Então, se nós analisarmos um passado muito próximo, o presente e o futuro, eu preciso rever tudo aquilo que eu acreditava e que eu acredito. E já não sei o que eu vou acreditar daqui para frente. E também preciso rever os meus valores. Esse é o primeiro ponto da matéria do El País. Revisão de crenças e valores. E isso é muito importante a gente começar a observar pelo seguinte. Você, que é um profissional, ou que é um empresário que está na sua casa, desenvolvendo o seu trabalho home office, vamos pegar este panorama primeiro. O que você acreditava sobre negócios, sobre mercado, sobre comportamento do consumidor, sobre estratégia de negócio, sobre como maximizar resultados, como maximizar performance de times, maximizar resultados de negócios para o mundo. E você desce e analisa e reflete sobre tudo isso. Você precisa rever as suas crenças com relação a isso e precisa começar a rever também os seus valores. Talvez aquilo que a gente valorizava quando nós entramos nesse processo da pandemia já não seja mais tão valiosos assim. E certamente algumas coisas que a gente não deu tanta importância. Vamos pensar só sobre uma questão que tem muita gente compartilhando, dizendo assim, nossa, eu não sabia que a falta de um abraço era tão importante assim. Então observe, se você foi um cara que nunca valorizou isso, talvez esteja valorizando. E aí você já começou a fazer uma revisão das suas crenças e uma revisão dos seus valores. Uma revisão exatamente desses dois pontos aqui, que era o item número um da matéria do El País. O segundo item que o El País traz é curto, grosso e objetivo. Eles dizem assim, ó. É menos, é mais. O que ele quer dizer com menos é mais? Basicamente o seguinte, otimização de recursos, recursos, otimização de recursos, tá? Pegaram esses recursos e, com o mínimo, fazer mais. Ou seja, isso chama-se maximização. Então eu preciso pegar o mínimo de recursos que eu tenho e com esses recursos eu preciso me reinventar. E é aquele famoso ditado que a gente usa muito por aqui. É tirar água de pedra. É tirar leite de pedra. Tem gente que diz água, tem gente que diz leite. Não importa qual é o líquido. O que importa é que você vai ter que tirar alguma coisa de pedra. Ou seja, fazer muito mais com menos. Esse já é um recurso, vamos dizer assim, ou um item que muitas empresas já vinham trabalhando há alguns anos. Muitas empresas já tinham otimizado os seus recursos, principalmente os seus recursos humanos, e sempre buscando fazer mais com menos. Então, uma das diretrizes do El País é menos é mais, cada vez mais. O terceiro item que eles trouxeram é o seguinte, a reconfiguração de espaços de negócio, de espaços de comércios. Por que a reconfiguração? Esse item 3, que é a reconfiguração de espaços, ele tem tudo a ver com fazer mais com menos. Com menos é mais. Ou seja, como é que eu posso otimizar absolutamente tudo, sobretudo os espaços de comércio, os espaços de negócio, para que eu consiga reduzir os meus custos, e ao reduzir esses meus custos, eu possa aumentar as minhas receitas, ou a minha receita. Então, ele está falando sobre, eu preciso analisar tudo o que está à minha volta, no que diz respeito à configuração de espaço, e o que pode ser mudado, o que pode ser simplificado, o que pode ser melhorado, para que eu possa maximizar recursos. Agora, se a gente observar, é o seguinte, para muitos empresários, para muitos gestores, para muitos líderes, e para muitas pessoas que estão envolvidas, seja no comércio, na indústria, ou em negócios como um todo, para que ele consiga reconfigurar os seus espaços, ele precisa de uma quebra de paradigmas, ele precisa rever muitas vezes crenças e valores, aquelas pessoas que muitas vezes tinham o paradigma, ou tem ainda o paradigma, de que é preciso ter um escritório muito grande, é preciso ter um escritório muito vistoso, é preciso ter um escritório muito apresentável, porque o cliente, de uma certa forma, vai comprar o produto a partir desta visibilidade, talvez seja um excelente convite para repensar sobre tudo isso e começar a entender se de fato é isso que faz a diferença para que o seu cliente adquira o seu produto ou é o valor que o seu produto agrega e o que ele entrega no final de todo esse processo. Então, observe, reconfiguração de espaços e comércio. A evenação An Congraтории Giao Bênre Do Outro L Gia Gia